Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Independente aí do horário que você esteja assistindo pelo celular, através do canal do YouTube, ou então pela televisão, através do canal aí 10.2, a próxima é que você esteja preparado, animado ou animada, não é? Para começarmos mais uma vídeo-aula. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? Então olhem só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nós vamos estudar sobre fonema, da letra S, seus grafemas. Eita, meu Deus, pro que que é isso sobre o que vai ser essa aula, né? Nós vamos observar o som da letra S e como é que ele se apresenta, né? Em diversas palavras que existem aí na nossa língua portuguesa, observando a forma como o S aparece, observando também que outra letra possui o mesmo som, né? Diante aí de algumas vogais. Então a gente vai observar justamente, né? O som da letra S, ó, o som do S aparecendo nas palavras. Para começar, né? Atrás aí, a observação dessas imagens que nós vimos aí na aula de linguagem, né? Anterior, e a gente observa e repensa, né? Reflete sobre o tema que nós tratamos na aula anterior, que foi observando as características, a estrutura de um texto de opinião. E na aula a gente estudou sobre um texto que falava sobre o consumo consciente. E nós iniciamos a nossa reflexão sobre o tema justamente observando essas imagens onde as pessoas estão aí comprando, consumindo, né? E através do texto nós percebemos a importância de sabermos o conceito de consumo consciente, né? Que está aí muito mais além do que preservar só o ambiente. Está aí também relacionado a melhorar as condições de vida de todas as pessoas da sociedade e também aí a sustentabilidade do nosso planeta. E aí, para pensar, a Pró traz justamente, né? Essas perguntas, ó, você lembra aí do texto de opinião lido na aula anterior? Lembra de algumas palavras que aparecem no texto? A Pró falou aí, revisou com vocês o tema, né? As opiniões que foram dadas, relacionadas aí a questão do consumo consciente. Mas em relação às palavras, a forma aí das palavras, das escritas que apareceram no texto, você lembra aí? Tirando o consumo, né? Que eu acho que é a palavra mais evidente, né? Consumo consciente. Observou que o texto era escrito, né? Foi ali produzido com a otimização de diversas palavras. E aí, eu sei que você não está aí se recordando de todas as palavras. A Pró traz novamente o texto, né? Falando sobre consumo consciente para a gente observar. E observar aí não só a palavra consumo, mas também outras palavras onde o som do S aí aparece, onde trata aí do assunto que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, a Pró trouxe o mesmo texto, só que agora a Pró destacou, né? Tá aí aí em vermelho, algumas palavras para chamar a atenção de vocês em relação aí ao som das letras, principalmente ao som da letra S, ao som do S, combinado aí com as vogais. A Pró vai fazer a leitura novamente para revisarmos, né? E aí, vocês observam bastante as palavras que a Pró destacou. O conceito de consumo consciente não envolve apenas o que, mas também como e de quem você consome e qual será o destino de seu descarte. Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção. Ou comprar alimentos orgânicos de um produtor que não registra devidamente seus funcionários utilizando-se de mão de obra infantil ou escravo. Pesquisa recente, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente, apontou que dois terços dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Os que responderam saber o seu significado, 54% o definiram como o ato de consumir produtos ou serviços que não agridam o meio ambiente e nem a saúde humana. Há diversas abordagens sobre a definição de consumo consciente. De maneira geral, todas elas passam pela prática de consumir produtos em consciência de seus impactos e voltados à sustentabilidade. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, por exemplo, indica que a utilização de bens e serviços precisa cumprir necessidades básicas e proporcionar melhor qualidade de vida. Ao mesmo tempo, o produto ou serviço deve minimizar o uso de recursos naturais, materiais tóxicos, diminuir a emissão de poluentes e a geração de resíduos. Para o Ministério do Meio Ambiente, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária do cidadão para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. É ampliar os impactos positivos e diminuir os negativos causados pelo consumo dos cidadãos no meio ambiente, na economia e nas relações sociais. Perceberam aí que entre as palavras que a PRO foi destacando, várias outras palavras onde o S aparece, onde o som do S aparece, a PRO não destacou. É porque a utilização, a forma como o S se apresentou, tinha o mesmo conceito ou a mesma regra. Então, por isso que a PRO não repetiu o destaque da palavra. Mas aí, entre as palavras que a PRO destacou, a PRO traz essas palavras aqui, separadas, para a gente observar o comportamento do som da letra S aparecendo. Então, de olho no texto, a PRO retirou essas palavras de lá e aí a gente percebe aí algumas questões interessantes relacionadas ao som da letra S. E a PRO pergunta, o que você observa nas palavras destacadas? Então, vamos ler aí as palavras que a PRO destacou? Conceito, consciente, consumo, sacolas, precisa, necessidades, consome, funcionários, geração, serviços, cidadão, funcionários, solidária. O que a gente observa, né? Todas estas palavras, além de outras que existiam no texto, né? Elas trazem aí o som da letra S, O, S, combinados aí com as vogais, né? As vogais A, U, I, U, O, U. Mas a gente observa aí utilizações diferentes, formas diferentes neste som. Na maioria das palavras aí, a gente observa esse som S. Junto com as vogais, né? Sendo aí, utilizando a letra S para expressar o som. Mas em algumas palavras, esse som se utilizou aí da letra C. Que quando está aí combinado com a letra I ou com a letra E, né? Possui aí esse som de S, o mesmo som da letra S. A gente observou aí também, né? Que existem palavras, nesse exemplo que a Pró está dando aqui, a Pró destacou apenas uma. Mas lá no texto a gente percebe outras palavras com essa utilização. Onde a letra S aparece aí, ó, duas vezes. Por que é que isso acontece, não é? E em outras situações também a gente percebe o S com o C junto. E tendo também o mesmo som de S. Também percebemos aí palavras escritas, né? Com o C, cedilha. Que é esse C com esse sinal, né? Embaixo. Que também possui o som do S, da letra S. E por que que isso acontece, né? A gente observa aí que as palavras, elas possuem formas diferentes de serem escritas. E muitas vezes se utiliza de letras diferentes expressando o mesmo som. E é o que acontece aí com essas palavras quando utiliza a letra S em muitas situações. Mas também a letra S duas vezes, a letra C, as letras S e C juntas e também o C, cedilha. E aí é sobre isso a nossa aula de hoje, né? Observar o som da letra S e como ele se comporta em relação à forma escrita. Então presta aí bastante atenção, né? Dentro dos exemplos que a Pró tirou aí das palavras do texto, né? A gente observa várias situações com a letra S acontecendo. Então a gente percebe a letra S com som de S. Você percebeu palavras escritas assim? Pois é. Normalmente aí a letra S com som de S, né? Com som do S combinado aí com as vogais que vai ficar SÁ, SÉ, SI, SÓ ou SU. Aparece aí no início da palavra. Exemplos aí. SABOR, SAPO, SIMO. Que aí já são outros exemplos aí. Não os exemplos que a Pró mostrou anteriormente. Mas aí já são exemplos além daquilo que a gente já viu. Ou S também pode aparecer após uma consoante com som de S também. Nos exemplos aí a palavra ENSOPADO, ENSINO e CONSELHO. Nesse caso a gente percebe a letra S aí após a consoante N, não é? A letra NE. E a gente percebe que mesmo ele estando aí sozinho, ele também tem aí o som do S combinado aí com a vogal O, com a vogal I, com a vogal E, nos exemplos que a Pró deu. Mas também pode aparecer combinados aí com as outras vogais. E também aí, ó, no final de uma sílaba, quando a gente fala, ó, ESPASSO. Então a palavra, ó, ESPASSO. O S aí não está acompanhado de uma vogal depois dele, mas ele também possui o mesmo som, ó. O som do S, porque a gente fala ESPASSO. E aí nós temos também a combinação da letra S aparecendo duas vezes, né? O S e S, ó, que também possui aí o mesmo som. E como é que isso acontece, né? Possui som de S. Nunca se inicia uma palavra, a gente nunca vai observar, né? Na nossa língua portuguesa aí, uma palavra iniciada com os dois S juntos. Sempre aparece entre vogais, então vai ter sempre uma vogal antes e uma vogal depois. E os exemplos que a Pro traz aí é grosseiro, pássaro, assinatura, passado. E é importante a gente lembrar, né? Que a utilização desses dois S aí, ó, pra que ele fique com o som de S junto das vogais, aí se pronuncie SÁ, SÉ, SI, SÓ ou SU. É porque quando a letra S está entre vogais e aparece sozinha, ela ganha outro som. Ela ganha o som de ZÉ. Então se a letra S estivesse sozinha no meio da palavra, acompanhada aí da letra A, do E, do I, do O, do U, a gente não ia fazer a leitura de SÁ, de SÉ, de SI, de SÓ e de SU. A gente ia ler ZÁ, ZÉ, ZI, ZÓ ou ZÚ, porque o S teria outro som. Pra ele permanecer com o som de S, né? O som do S, a gente precisa colocar ele duas vezes. E aí a gente observou também a letra C com o som de S em muitas situações. Mas essas situações, elas estão sempre ligadas às vogais E e I, porque o C tem o mesmo som de S, né? O som de S, quando está aí combinado com a letra E e com a letra I. Com as vogais A, O e U, o C já possui aí um outro som e não o som do S. E aí os exemplos, tecido, cidade, cegonha, doce. Lembrando aí que o C com o som de S junto das vogais E ou I podem aparecer no início ou também no meio da palavra. E aí a combinação do S e C com o som de S. A gente também observou isso lá nas palavras, né? Em algumas palavras tiradas do texto e a pró traz também esses exemplos agora. Também vão aparecer, né? Juntos aí essas duas letras S e C com o som de S, juntos das vogais E e das vogais I. Exemplo aí, nascer, piscina, adolescente, crescimento, discípulo. E observando aí, próxima letra A, O, O, U, não vai ter aí o som do S. Mais uma observação agora relacionada ao C com a cedilha, que é esse sinalzinho, né? Que fica embaixo da letra C. A letra C, cedilha, também pode aparecer aí com o som da letra S, né? O som de S. E aí, lembra que a pró falou que a letra C tem o som de S automaticamente quando está aí próximos, né? Quando está antes da letra E e da letra I. Quando ela está junto aí da letra A, O, U, das vogais A, O, U, a letra C possui um outro som. Então, para que ela tenha o som de S, se ela estiver acompanhada das vogais A, O e U, é necessário que a gente coloque a cedilha. Esse sinal aí embaixo da letra C. E os exemplos são cabeça. Observe aí nesse próprio exemplo, né? Cabeça, a gente observa o C com dois sons diferentes. O C próximo ao A sem a cedilha tem o som de C, não é? De C, ó, cabeça. E ele com a cedilha próxima ao A já ganha aí o som da letra S. E aí a gente observa também acontecendo na palavra caroço. E segue os outros exemplos onde o C, cedilha, tem o som do S, ó. Dança, açúcar, terça. Observação, nunca use o C, cedilha, para acompanhar as vogais E e I. Então, próximos ao E ou I, nada de escrever você aí, não é com C, cedilha, porque ele não, a cedilha não precisa aparecer aí na letra C, porque antes do E e do I, ele já tem, a letra C já tem o som de S. E é importante a gente também lembrar aí que não existe nenhuma palavra iniciada com o C, cedilha. Então, se você for iniciar alguma palavra e precisar do som do S no início, você já sabe, tem que escrever com a letra S, porque o C, cedilha, nunca inicia aí uma palavra, tá certo? E aí, assim, em relação ao som da letra S, como a letra S se comporta, não existe dentro aí de todas as regras que ordenam, que organizam a nossa língua portuguesa, muitas regras específicas para a utilização aí, se é com C, se é com C, cedilha, se é com S. Então, existem algumas observações que a gente pode perceber, que a Pró já orientou aí, quando a Pró foi mostrando, né, os exemplos das letras que possuem o som do S, e também do próprio S, como se comporta aí quando a gente escreve as palavras. Mas o mais importante é pensarmos aí que qualquer dúvida que nós tenhamos em relação à escrita das palavras, nós podemos utilizar o dicionário, que vai aí nos orientar, se é com S, com dois S, com SC, com C, cedilha, além de nos orientar em relação à escrita correta de outras palavras também. Então, em caso de dúvida, use o dicionário. E aí, para a gente saber mais e para a gente observar, né, como é que a gente escreve de forma, assim, bem prática, a Pró vai trazer agora para vocês duas atividades que a Pró preparou aí, ó, nessa ferramenta que existe aí no computador, chamado World Wall, onde, através desses dois links, que você pode até aí anotar, né, se estiver assistindo pela televisão, tira uma foto aí para gravar, ou dá um pause aí nesse momento, se estiver assistindo pelo YouTube, para você gravar esses links e poder também, né, quando tiverem oportunidade, pelo próprio celular, tiverem internet, jogar, né, o joguinho que a preparou relacionados aí ao som da letra S. Mas a Pró vai mostrar os joguinhos agora, e a gente vai observar juntos como é interessante, como a gente pode utilizar aí os sons do S, né, na escrita de diversas palavras. Então, vamos lá observar. Pronto, gente. Então, ó, ao ter acesso, né, ao clicar ou ao digitar o link que a Pró disponibilizou aí, mostrou a vocês anteriormente, vocês vão parar na página, né, onde vocês podem começar a jogar aí. Esse joguinho chama-se Pares do S. Esse aqui é um joguinho, ó. Eita, peraí que estão embaralhando aí as palavras. Esse aqui é um joguinho onde a gente tem como objetivo encontrar pares. Como assim, Pró? Existem palavras escritas aqui com C, com C cedilha, com dois S's, e a gente precisa aí encontrar os pares, ou seja, encontrar as palavras onde a letra S possui aí o mesmo comportamento, onde ela aparece duas vezes, onde o som da letra S aí é expressado pela letra C, ou pela letra C cedilha, e não pela letra S. Então, existem aí formas diferentes do som do S aparecer. E a gente precisa encontrar as palavras que formam pares em relação a esse som. Então, vamos lá. É um jogo da memória, então a gente tem que observar a localização das palavras para conseguir concluir. A prova vai jogar aqui um pouquinho para mostrar a vocês como funciona. Olha só a primeira palavra aí, ó, ensopado. A gente vê a letra S, né, se comportando aí com o som de letra S mesmo, acompanhado do O, mas a gente observa que isso acontece porque ele não está entre vogais, não é? Antes aí tem uma consoante, nesse caso a letra I. A gente precisa encontrar uma palavra com esse mesmo comportamento aí da letra S, com esse mesmo som. Então, vamos lá. Hum, aqui é um C cedinho. Hum, aqui é ó, é a letra S, é... O som da letra S sendo representada pelo uso da letra C. Então, vamos lá. Também não. Tá difícil, né? Hum, achei ali agora. Ih, a própria pensou que tinha achado, não é? Ai, agora encontrei, ó, tecido e receita. A gente viu aí a letra C sendo utilizada para representar a letra... O som da letra S, porque apareceu aí, não é? Tecido, C antes do I e no caso de receita o C antes do E. Vamos continuar. Hum, dois S, ó, porque está entre vogais, Então, o S precisa aparecer duas vezes para ter o som do S. Onde será que está? Ah, já descobri uma aqui, ó. Sino. A tua tá ruim de memória, viu? Olha só, hein? Sopado e conselho. O S aí com sozinho, mas aí antes dele, mas com só um. Sino, cabeça, não. Grosseiro, açúcar, também não. Ó, a apro, agora encontrou. Sapo, olha só, o S inicial, não é? Ensino. Então, S aí com som de S. Grosseiro, cabeça, não. Ah, agora encontrei pássaro e grosseiro. O S e S com som de S. Açúcar, a gente já observa agora o C utilizando a cedilha, né? E cabeça. Os dois aí utilizando a cedilha, porque aparecem justamente antes do U e antes do A. E precisa da cedilha para que o C tenha aí o som do S. Agora a gente vai para o outro jogo. Pronto, o outro link nos leva agora a esse jogo, que é o Managrama. E aí tem também aí palavras escritas com o som do S. É para colocar aí o título letra S, porque a gente está estudando sobre os sons dessa letra. E aí, para começar, não é? A gente vai só clicar aqui. Agora tem aqui a regra, ó. Arraste as letras para suas posições corretas para desembaralhar a palavra ou frase. No caso aqui, a Pró utilizou palavras. Aí tem uma imagem relacionada à palavra, mas as letras estão aí embaralhadas. E a gente precisa organizar para essas letras, organizar as letras e formar a palavra. Neste caso aqui, a Pró quer formar a palavra sabor. Então eu vou precisar arrastar as letras, ó. E formar as palavras. Observando aí, ó. Sabor é o som do S de forma inicial. Então a gente vai utilizar realmente aí a letra S, porque o C cedilha, né, não pode aparecer aí no início da palavra. Aqui a palavra espaço. Então, ó. S. Olha só o S aparecendo depois da vogal, sozinho, não é? Mas aí a gente já observa aí também o S com o som de S, ó. S. S. E agora, ó, Sol. E a gente já observa o C com o cedilha, né? Porque está antes do O. O C cedilha com o som de S. A palavra agora é consciência. Então vamos lá, ó. Com. Com. Lembrando aí que esse som, ó, de cons, é o S e o C juntos com o som de S. Com. 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 E aí novamente a gente observa aqui a letra C com o som de S. Isso porque depois da letra C tem a letra I. Então não precisa da cedilha. A palavra agora é assinatura. Então, ass. Olha só. E vai estar entre vogais. Então o S vai precisar aparecer duas vezes. Então vai ficar assinatura. Assinatura. E tem aí mais uma palavra. Agora é passado. Novamente o S está entre vogais e aí precisa aparecer duas vezes. Pra ter o som de S. Pronto. Pronto, passado. Agora é a palavra piscina. Então vamos lá, ó. Pis. Esse aí, ó. É formado também pela junção das letras S e C. Com o som de S. Então, pis. Piscina. Piscina. Olha só a palavra lá do texto. Consumo. Com. Olha só. Mesmo estando sozinho, não é? O S aí tem o som de S porque antes dele tem uma consulante. Ele não está entre vogais. A palavra agora é caroço. Vamos colocar. Caroço. E a gente observa aí também, né? O C. Sedilha. Com. Com o som do S. Aqui são todas as palavras que a gente formou. Vamos voltar então agora, ó. Lá para os slides da aula. Pronto. Voltamos aí, não é? Para a nossa aula. Já jogamos aí os joguinhos que... Direcionados aí pelos links que a Tó sugeriu. Então, se você quer conferir, não é? Quer ter as... Também fazer parte aí, né? Da construção dessas palavras aí. Observando, né? E aprendendo um pouco mais como se utiliza os sons do S nas diversas escritas aí de palavras. Acesse os links lá e joga um pouquinho, tá certo? A Pró termina a aula por aqui. Agora é com você. Preste atenção na atividade que a Pró, o professor, preparou. Tchau, tchau, tu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto